Morena Você é muito nova, vai me abandonar Você estava no salão de rosa E eu fui sentindo seu calor Mas quando eu soube que tu era noiva Eu chorava tanto que fazia horror Mas quando eu soube que tu era noiva Eu chorava tanto que fazia horror Lá em casa todo mundo dorme Só eu me deito e não posso dormir O galo canta e o dia amanhece E eu acordado só pensando em ti O galo canta e o dia amanhece E eu acordado só pensando em ti Não adianta eu ver o sol E ver a lua e não poder pegar Não adianta ter uma namorada Ver os lábios dela e não poder beijar Não adianta ter uma namorada Ver os lábios dela e não poder beijar Ela estava no salão dourado Cabelos todos que nem uma sereia O nome dela eu tenho na memória Tagoa lembrado como a lua cheia O nome dela eu tenho na memória Tagoa lembrado como a lua cheia Encontrei ela no amolador Falei com ela, dei a minha mão Se eu algum dia te ver ofendida Fala-me querida, te darei razão Se eu algum dia te ver ofendida Fala-me querida, te darei razão Bela morena breve vou partir Mas eu morena do meu coração E hoje é sexta e amanhã é sábado Serra bem o dia, Deus te dará a mão E hoje é sexta e amanhã é sábado Serra bem o dia, Deus te dará a mão E hoje é sexta e amanhã é sábado Quanto tempo que eu não vou aí Quero rever a minha cidade Teresina do meu Iaui Quero rever a minha cidade Teresina do meu Iaui Oh meu Deus, que saudade eu sinto Nem se bem longe do meu sertão Quero volta lá pra minha terra E chegar cantando este baião Quero volta lá pra minha terra E chegar cantando este baião Como é triste a minha saudade Que eu sinto em meu coração Sinto saudade dos meus amigos Pai e mãe e também meus irmãos Sinto saudade dos meus amigos Pai e mãe e também meus irmãos Me recorda do meu grande amor Que eu deixei em sair pelo mundo Me recorda também de Campete Com Jardim e também São Raimundo Me recorda também de Campete Com Jardim e também São Raimundo Como é triste a minha saudade Que eu sinto em meu coração Sinto saudade dos meus amigos Sinto saudade dos meus amigos Pai e mãe e também meus irmãos Me recorda também de São Raimundo Me recorda do meu grande amor Que eu deixei em sair pelo mundo Me recorda também de Campete Com Jardim e também São Raimundo Me recorda também de São Raimundo Com Jardim e também São Raimundo Um abraço muito bom E também meus irmão E também de São Raimundo Ewar não deixei em sair pelo dia E embaixo né E embaixo Eu saí de minha terra querida Mamãezinha dormindo eu deixei Ó meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se ainda voltarei Ó meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se ainda voltarei Eu perdi minha mãezinha querida Mamãezinha do meu coração Com mamãe vivo sempre chorando Junto com papai e meus irmãos Com mamãe vivo sempre chorando Junto com papai e meus irmãos Ó meu pai, não chore por minha mãe Por minha mãe quem deve chorar sou eu Porque meu pai arruma outra mulher Quem não arruma outra mamãe sou eu Porque meu pai arruma outra mulher Quem já arruma outra mamãe sou eu Eu não tenho mais meu pai e minha mãe Eu não tenho quem chorar por mim Minha mãe é nossa senhora Meu pai é meu senhor do bom fim Minha mãe é nossa senhora Meu pai é meu senhor do bom fim O meu pai não chore por minha mãe O meu pai não chore por minha mãe Porque meu pai arruma outra mulher Quem não arruma outra mamãe sou eu Eu não tenho mais minha mãe Eu não tenho mais meu pai e minha mãe Eu não tenho quem chore por mim Minha mãe é nossa senhora E meu pai é meu senhor do bom fim Minha mãe é nossa senhora E meu pai é meu senhor do bom fim Minha mãe é nossa senhora 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 Quem nunca viu não conhece, nem sabe com quem parece Os três cabra lá do norte, por nome de frio nordeste Quem nunca viu não conhece, nem sabe com quem parece Os três cabra lá do norte, por nome de frio nordeste Vinhero lá do sertão, cantava para a multidão Tocando forró e chachado, cantando chote de baião Tocando forró e chachado, cantando chote de baião O safaneiro é do Piauí, o safaneiro é pernambucano O do triângulo, eu não me engano, está na cara que ele é baião O do triângulo, eu não me engano, está na cara que ele é baião Cabra canta com satisfação, o safaneiro segura o rojão Os negos pulam todos agarrados, com as mulheradas no meio do salão Os negos pulam todos agarrados, com as mulheradas no meio do salão O safaneiro é do Piauí, o safaneiro é pernambucano O do triângulo, eu não me engano, está na cara que ele é baião O do triângulo, eu não me engano, está na cara que ele é baião Ele é baião, ele é baião, ele é baião Cabra canta com satisfação, o safaneiro segura o rojão Os negos pulam todos agarrados, com as mulheradas no meio do salão Os negos pulam todos agarrados, com as mulheradas no meio do salão Deixa comigo! Eu agora vou viver sozinho Não te quero mais, vou viver sem teus carinhos Vou procurar até encontrar um novo amor Que eu me sinta feliz, ela me chame de benzinho Vou procurar até encontrar um novo amor Que eu me sinta feliz, ela me chame de benzinho Ainda hoje me recordo o nosso amor Daquilo tudo que você jurou pra mim Você ainda chora porque está sofrendo Mas eu por ti não choro mais e nem te chamo de meu bem Você ainda chora porque está sofrendo Mas eu por ti não choro mais e nem te chamo de meu bem Você esquece, mas estou lembrado Da sua pura e falsa ingratidão Pois eu preciso de um amor sincero Que seja capaz de ganhar meu coração Pois eu preciso de um amor sincero Que seja capaz de ganhar meu coração Ainda hoje me recordo o nosso amor Daquilo tudo que você jurou pra mim Você ainda chora porque está sofrendo Mas eu por ti não choro mais e nem te chamo de meu bem Você ainda chora porque está sofrendo Mas eu por ti não choro mais e nem te chamo de meu bem Você esquece, mas estou lembrado Da sua pura e falsa ingratidão Pois eu preciso de um amor sincero Que seja capaz de ganhar meu coração Pois eu preciso de um amor sincero Que seja capaz de ganhar meu coração Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Sinto saudade de todos meus pais e de meus irmãos Quando me aperta a saudade Sinto no meu coração Sinto saudade de todos meus pais e de meus irmãos Quando me aperta a saudade Sinto no meu coração Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Aqui eu vivo sozinho Nesta triste solidão Vou voltar pra minha terra E ver meu velho sertão E ver meu velho sertão Se Deus quiser eu encontro Se Deus quiser eu encontro Meus pais sorrindo pra mim E o outro dia Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Vou embora pra Juazeiro E lá vou pra Uiaui Eu vou embora meu bem Não fico mais aqui Eu vou embora meu bem Se é falta de carinho Eu te dou meu coração Se é falta de carinho Eu te dou meu coração Eu não quero ver você assim chorando Não chore meu bem Não chore que eu te amo e não te engane Não chore meu bem Não chore que eu te amo e não te engane Eu também chorei Veio você chorar Tu me ama e eu te amo e nós devemos te amar Tu me ama e eu te amo e nós devemos te amar Nunca tive o bem de filha, sempre só Mas agora estou feliz porque tenho meu xodó Mas agora estou feliz porque tenho meu xodó Vou sair daqui, vou sair cantando Já o povo não desejo Que eu saí daqui chorando Já o povo não desejo Que eu saí daqui chorando Meu amor chorou, não sei por que razão Se é falta de carinho Eu te dou meu coração Se é falta de carinho Eu te dou meu coração Eu não quero ver você assim chorando Não chore meu bem, não chore que eu te amo e não te engane Não chore meu bem, não chore que eu te amo e não te engane Eu também chorei, não chore que eu te engane Eu também chorei, não chorei, não sei chorar Não chorei, não chore que eu te engane Já o povo não desejo Eu também chorei, não chorei, não chore que eu te engane E não chorei, não chore que eu te engane Eu vou botar lá pra meu nordeste Ai meu Deus, se eu pudesse Ei meu bem, querer Há quanto tempo eu vivo sozinho Sem o teu carinho Sei que vou morrer Há quanto tempo eu vivo sozinho Sem o teu carinho Sei que vou morrer A meia-noite, quando eu me deixei Fui na minha mente E cheguei a pensar Pedindo a Deus que me desse um sono Para eu dormir Pra como ela sonhar Pedindo a Deus que me desse um sono Para eu dormir Pra com ela sonhar Já faz dez anos que eu vi na Bahia Sonho todo dia com os pés do céu Estou cantando porque tenho saudade Da linda cidade Lá da minha terra Estou cantando porque tenho saudade Da linda cidade Lá da minha terra Quando eu me lembro Quando eu me lembro daquelas festanças E do tempo de criança Só lá no meu sertão Quando é no centro daquelas fogueiras É muitas brincadeiras Na noite de sangrão Quando é no centro daquelas fogueiras É muitas brincadeiras Na noite de sangrão Música 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 Eu deixei a minha cidade Com a dor no coração Hoje eu vivo tão distante De minha terra Sinto a recordação Hoje eu vivo tão distante De minha terra Sinto a recordação Me recordo a noite e dia Da minha terra querida Qualquer dia eu não suporto Esta saudade que é de estarem de partida Qualquer dia eu não suporto Qualquer dia eu não suporto Esta saudade que é de estarem de partida Como é lindo anoitecer No ar do meu sertão Como é lindo aquelas noites Tiro a cheia nas fogueiras de Sajão Como é lindo aquelas noites Tiro a cheia nas fogueiras de Sajão Me recordo a noite e dia Da minha terra querida Qualquer dia Qualquer dia eu não suporto Esta saudade que é de estarem de partida Qualquer dia eu não suporto Esta saudade que é de estarem de partida Como é lindo anoitecer no ar do meu sertão Como é lindo aquelas noites de laxia na fogueira de São João Como é lindo aquelas noites de laxia na fogueira de São João O beija-flor, que é muito beijador Tirou o perfume desta rosa linda flor Eu também tirei seu perfume, meu bem Eu beijei seus lábios como um beija-flor Eu também tirei seu perfume, meu bem Eu beijei seus lábios como um beija-flor O beija-flor, ele gosta de beijar Ele beija-flor, mas ele não tem amor Eu sou diferente deste beija-flor Eu beijo meu bem, mas eu tenho amor Eu sou diferente deste beija-flor Eu beijo meu bem, mas eu tenho amor O beija-flor, que é muito beijador Tirou o perfume desta rosa linda flor Eu também tirei seu perfume, meu bem Eu beijei seus lábios como um beija-flor O beija-flor, que é muito beijador Eu beijo meu bem, mas ele não tem amor Eu sou diferente deste beija-flor Eu beijo meu bem, mas eu tenho amor Eu sou diferente deste beija-flor Eu beijo meu bem, mas eu tenho amor Eu sou diferente que eu tenho amor Bonito, ser rodente, safoneta, mulher, lá de caruaru Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão O safaneiro chega com disposição E fala pra rapaziada pra pegar o sol com a mão O safaneiro chega com disposição E fala pra rapaziada pra pegar o sol com a mão Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Termina a partida pra pegar o pé de uma cachaça E todo mundo se abraça, com toda satisfação Termina a partida pra pegar o pé de uma cachaça E todo mundo se abraça, com toda satisfação Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, o porro lá no sertão Quando a festa é boa, sem nenhuma confusão A noite inteira todo mundo quer dançar, e no rio pico dos abumas, sua vestida é luciar A noite inteira todo mundo quer dançar, e no rio pico dos abumas, sua vestida é luciar Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão É isso aí, Lezinho, capricha aí no som, meu filho O sarfoneiro chega com disposição, e fala pra rapaziada, pra pegar o sol com a mão O sarfoneiro chega com disposição, e fala pra rapaziada, pra pegar o sol com a mão Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Termina a partida, pede uma caixada, e todo mundo se abraça, com toda satisfação Termina a partida, pede uma caixada, e todo mundo se abraça, com toda satisfação Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão A noite inteira todo mundo quer dançar, e no rio pico dos abumas, sua vestida é luciar A noite inteira todo mundo quer dançar, e no rio pico dos abumas, sua vestida é luciar Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, ou só rola no sertão, quando a festa é boa, sem nenhuma confusão O que é bom dançar, é boa, sem nenhuma confusão Como é bom dançar, e no rio pico dos abumas, sua vestida é buen니 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL